Música Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O governo brasileiro determinou a expulsão de 375 criminosos estrangeiros em 2017. A informação é do Ministério da Justiça. O crime mais comum é o tráfico internacional de drogas. E nós vamos conversar ao vivo sobre esse assunto com a repórter Mara Kenupi. Mara. Olá, Carol. É isso mesmo. Olha, no ano passado, 375 estrangeiros que praticaram crimes no país foram expulsos por meio de portarias publicadas pelo Ministério da Justiça. Do total dessas expulsões, 51 eram de bolivianos, 45 de nigerianos e 32 de sul-africanos. O crime mais praticado pelos estrangeiros é o tráfico internacional de drogas. Depois vem outros crimes como furto, roubo, estupro, uso de documentos falsos. O procedimento de expulsão tem início com a instauração de inquérito pela Polícia Federal, que, após as investigações, remete o processo ao Ministério da Justiça para análise e decisão. O estrangeiro interessado, é claro, ainda pode entrar com pedido de reconsideração. Bom, de acordo com a nova lei de imigração, a expulsão é uma medida administrativa que retira de imediato o migrante ou visitante do país e impede o reingresso dele por tempo determinado. Volto com você, Carol. Obrigada pelas informações, Mara. Até amanhã, representantes de secretarias de administração penitenciária do Ministério da Justiça, do Ministério Público e do Poder Judiciário estão reunidos no Seminário de Integração dos Sistemas de Informações Penitenciárias aqui em Brasília. O objetivo do encontro é integrar dados estaduais em um cadastro nacional de penitenciárias para acompanhar o cumprimento das penas em tempo real. Segundo o Ministério da Justiça, o Brasil possui a terceira maior população carcerária do mundo, com mais de 700 mil presos. O governo federal enviou ao Senado um pedido de autorização de empréstimo ao Banco Mundial. O dinheiro será usado na implementação do novo ensino médio em todo o país. Mais investimentos na educação são 250 milhões de dólares, cerca de 700 milhões de reais. O dinheiro vai ser emprestado pelo governo junto ao Banco Mundial. A meta é investir na implantação do novo ensino médio nos estados. As iniciativas que vão receber os recursos já estão definidas. Discussões com relação a itinerários formativos e alternativas, a implementação dos currículos que serão definidos pelos estados, treinamento e capacitação do pessoal no processo de implementação da reforma do ensino médio. O Banco Mundial é uma instituição financeira com 187 países membros, entre eles o Brasil. Por ano, o banco destina, em média, 60 bilhões de dólares em financiamentos. São uma série de atividades financiadas, entre elas educacionais. Segundo o Ministério da Educação, os recursos emprestados junto ao Banco Mundial vão ser utilizados nos próximos cinco anos. Mas, antes, o empréstimo tem de ser aprovado pelo Senado. A previsão é que isso ocorra em até 90 dias. Ajudar muito que os nossos jovens possam, de fato, ter um futuro melhor. Que a evasão, que nessa idade aumenta muito, dos alunos no ensino, ela possa se reduzir a um patamar aceitável. E que os jovens hoje, que têm o seu futuro comprometido, como eu disse, em muitas áreas carentes do Brasil, relacionadas a atos ilícitos, que eles possam, pela educação, construir o seu futuro. A confiança do comércio atingiu o maior nível desde julho de 2014. O índice medido pela Fundação Getúlio Vargas avançou 0,2 ponto de dezembro de 2017 a janeiro deste ano e chegou a 95,1 pontos. 11 dos 13 segmentos comerciais pesquisados tiveram aumento no índice de confiança. Segundo a FGV, a alta foi influenciada pela inflação baixa, pela recuperação gradual do mercado de trabalho e evolução de confiança dos consumidores. O Brasil vai receber pela primeira vez o Fórum Mundial da Água. E o país tem bons exemplos do uso sustentável da água para apresentar. Iniciativas que foram até premiadas. É o caso do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Vamos saber mais. Vem aí, o oitavo Fórum Mundial da Água. É no combate ao incêndio que o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal tem apresentado uma técnica inovadora. O uso de espuma por ar comprimido. Considerado mais eficiente e biodegradável, o material é usado para apagar incêndios urbanos e chega a economizar até seis vezes a quantidade de água. Há 12 anos, a espuma era apenas um piloto na tentativa de aprimorar a técnica de combate ao incêndio. Na prática, a substância mostrou eficiência e economia. A ideia deu tão certo que o Corpo de Bombeiros adotou material em todas as viaturas da corporação. Quando a gente pensa no sistema de espuma que a gente vem utilizando, ela tem várias vantagens. Ela, primeiro, consegue combater o incêndio com muito mais eficiência. Ela gasta muito menos água do que se a gente utilizasse puramente a água para combater incêndio. Ela permite que promovam a maior segurança e saúde do bombeiro também que está fazendo o seu combate porque ela faz com que o combate seja mais rápido também, desgastando assim menos o bombeiro. Então ele tem uma série de eficiências, evita que tenha rescaldo e por aí vai. E a iniciativa foi reconhecida através de um prêmio, a de Melhores Práticas da Agenda Ambiental da Administração Pública, um programa do Ministério do Meio Ambiente. O coordenador da agenda explica que algumas atitudes dentro dos órgãos públicos podem ajudar na sustentabilidade ambiental. O objetivo do programa é fazer com que todo o órgão público das escalas federal, estadual e municipal, do executivo, do legislativo e do judiciário, todos esses órgãos tenham uma agenda de sustentabilidade. E mais iniciativas de sustentabilidade e preservação poderão ser vistas no 8º Fórum Mundial da Água que será realizado de 18 a 23 de março aqui em Brasília. O fórum tem entre os objetivos construir compromissos políticos sobre os recursos hídricos. Se você quer saber mais sobre o 8º Fórum Mundial da Água, basta acessar a página do evento na internet. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue na NBR TV do Governo Federal. Tchau.